A expectativa é muito grande, nosso maior rival no estado, centenário do clube, talvez possa ser o único clássico do ano, pode acontecer isso, expectativa muito grande, a gente teve 10 dias de trabalho muito bons, importantes, a gente vinha numa sequência de jogos que não tinha condição de treinar, era só recuperar e ir para campo, agora não teve tempo de treinar, o Alex pôde corrigir algumas coisas que ele não havia gostado, outras coisas para melhorar, acho que é importante, a gente está feliz, está empolgado, com respeito, claro, com muito respeito, mas a expectativa é muito grande na vitória. Eu já joguei vários clássicos já, estava até pensando, essa semana refletindo bastante sobre os clássicos que eu já joguei, os momentos, alguns num momento melhor, outros num momento pior, o que fazer, o que poder falar na hora do vestiário, eu sou um dos caras que falam, clássico é um jogo diferente, clássico, até vi um vídeo do Marquinhos esses dias falando que o clássico muda a vida de uma pessoa para o bem e para o mal, dependendo do que você fazer no clássico, você nunca mais vai ser lembrado, e dependendo do que você fizer, você vai ser lembrado por o resto da sua vida. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar pronto, tudo pode acontecer, é um jogo de muita pressão, a expectativa é grande do torcedor, principalmente dentro de casa, você tem que estar preparado, correr muito, ter muita vontade, clássico não dá para você ter em arca, clássico não dá para você entrar desligado, você tem que estar preparado o tempo todo, e o nosso time se preparou muito essa semana, uma semana de preparação, não somente do nosso corpo, não somente da parte física, mas também da parte mental, muitos jogadores jovens aí, que vão estar no seu primeiro clássico, a expectativa é muito grande, pensei bastante, já tem algumas coisas para falar ali no vestiário, que eu acho que pode ajudar, foram coisas que eu ouvi quando eu participei dos clássicos e me ajudaram, espero que eu possa ajudar aí a garotada e todo mundo. Tchau.